Quero falar um pouquinho sobre TPM, que enlouquece mulheres e homens desde... sempre. Mas não é um assunto pra ter em qualquer lugar. Vamos ver, feminino? Olá, eu sou a Mônica Romero, seja bem-vinda ao Banheiro, Banheiro Feminino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TPM. Esse negócio maluco, que deixa qualquer mulher maluca e qualquer pessoa que tá em volta dela maluca. Mas só pode falar quem entende do assunto, vamos combinar? Se alguém que não passa por TPM, ou seja, homens, vira pra você e fala Ah, já sei porque você tá assim, é TPM. Nossa senhora, que ira, que nervoso. Mas é muito importante a gente entender por que que esse bicho acontece. Claro que é culpa dos tais hormônios, né? O mesmo que atuamente a gente... a vida inteira. Depois da ovulação, começa a aumentar o nível de progesterona e diminuir o de estrogênio ou de estrógeno. Cada pessoa fala de um jeito, ainda não sei qual que é o certo pra falar. Mas é desse bicho aí. E junto com ele, começa também a diminuir, principalmente pra quem já tem um pouquinho de tendência e sim, passa de mãe pra filho, começa a diminuir até a produção de serotonina, ou seja, aquilo que deixa a gente feliz. E por conta dessa bagunça hormonal, o que que a gente sente? Aquela pele cheia de acne, a pele não tá legal, retenção de líquido. Nem todas as mulheres têm todos os sintomas, tô falando dos principais sintomas e sim, você pode ter todos como eu também. Então tem retenção de líquido, tem cólica, tem mau humor. Pois é, irritabilidade. Inclusive tem um caso verídico de uma mulher que ela cometeu um assassinato lá nos Estados Unidos quando não provou que ela tava na época de TPM. Conseguiu amenizar a pena porque sabia que ela tinha uma TPM super punk, ou seja, ela era mega sensível a essa alteração hormonal dela. E é claro que não para por aí, né? A gente também tem depressão que pode se acentuar nesse período. A gente tem alteração de humor muito rápido, a gente tá feliz, a gente tá triste. A gente tem compulsão alimentar. Olha aqui, gente, eu tenho que necessidade de um chocolate. Ai, chocolate é tudo na TPM, né? Não só chocolate, mas o chocolate que é o principal, é o mais amado de todos. E intestino preso, intestino preso acaba provocando mais acne. Ou seja, vira uma bola de neve, a gente fica nervosíssima. Mas o mundo tá aí pra quê? Pra ensinar a gente a lidar com isso, porque infelizmente não é uma coisa que a gente possa controlar, mas é uma coisa que a gente pode, sim, amenizar através dos nossos médicos, queridos. Existem tratamentos que podem, sim, aliviar tudo isso. E tratamentos que podem ser multidisciplinar, ou seja, vários médicos juntos, nutrólogo que vai melhorar sua alimentação, junto com ginecologista que pode controlar mais os seus hormônios, junto com uma psicóloga que pode te ajudar a lidar com esses transtornos todos que passam na cabeça. Porque cerca de 3 a 9% das mulheres possuem TPM considerada grave. Eu acho, mas eu só acho, que eu era desse time. Eu, na TPM, era um monstro. Já vou explicar porque eu tô falando o era, não tô falando o que eu sou. Mas eu era um monstro. E o monstro, no sentido, assim, na minha TPM, eu sou uma pessoa razoavelmente calma, né? Razoavelmente calma. Só que daí, quando eu tava na TPM, eu não media palavras. Eu era realmente grossa, eu jogava na cara. Nossa, coitado do Flávio, gente. Quando a gente começou a namorar, ele morava numa cidade, eu morava em outra cidade. A gente se encontrava em alguns finais de semana, porque era super longe, uma cidade da outra. Aí teve uma vez que ele não pôde ir me ver, porque ele precisava estudar. Cara, eu acabei com ele. Acabei com ele. E ele ficou assim, meu Deus, quem é essa mulher que eu tô namorando? Não é aquela Mônica lá que eu conheci. O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa tava de TPM? E aí, quando eu me toquei, que eu estava na TPM, aí depois eu liguei de novo pra ele, pedi desculpa, pedi um pouco de paciência. E desde então, ele começou a acompanhar o meu ciclo menstrual, pra saber quando que eu estava de TPM. E nesse período, ele sabia que ele tinha que pegar leve comigo, porque qualquer coisa era o suficiente. Pra eu ter crises de choro, crises de raiva. E crises de raiva, assim, de querer socar o mundo. Não, nunca bati nele, não sou uma pessoa agressiva, mas a minha vontade era. E controlar essa ira me deixava mais nervosa, ainda mais irritada. E eu chorava com comercial de margarina, chorava com filme de terror, chorava com tudo. O que amenizava pra mim esse período? Amenizava muito carinho, muita paciência. E homens que estão assistindo isso, pelo amor de Deus, nunca pergunte pra uma mulher se ela está em TPM, se ela estiver nesse estado. Ela sabe que ela está, e como você não passa por isso, a gente fica muito irada, muito irada. É como se fosse, a coisa mais proibida de você falar pra uma mulher em TPM, é falar que ela está na TPM. Não pode, não pode. Porque por mais que a gente esteja nesse momento brava, nervosa, chateada, com todos os problemas que a gente está enfrentando por conta desses hormônios, a gente tem que acreditar que tudo isso não é culpa nossa, é punk. É muito complicado. Então, por favor, se controle, não fala nada nesse período. O máximo que você pode falar é, tá tudo bem, eu te entendo, quero chocolate. That's all. Mas nada além disso. E outra coisa também super importante que a gente tem que lembrar, nessa parte de TPM, eu aprendi com o tempo a como controlar. Controlar a TPM. Então o que acontecia? Quando eu estava muito irada, e eu já sabia, eu tinha que ter essa consciência, que eu estava no período de TPM, eu me controlava. E eu me controlava me isolando. Porque se eu tivesse contato com pessoas, a probabilidade de eu estourar com elas era muito grande. E isso é no trabalho, é com o filho, é com o marido, é com todo mundo que está no nosso convívio. É realmente uma coisa muito controlável. E quando você tem mais de uma mulher na mesma casa, ou que convivem demais, e elas não tomam anticoncepcional, o que acontece é que os ciclos começam a se regular, ou seja, a galera vai menstruar tudo junto. Então se você tem uma filha adolescente, e você tem TPM, provavelmente sua filha também vai ter. E vão estar vocês duas num momento super punk, para tentar de repente lidar com o problema, e desgasta pra caramba a relação. Por isso que é importante a gente se controlar. Como é que foi o meu caso? Por que eu falo que eu não tenho mais? Eu tenho sim uma micro TPM, ela hoje é leve, eu acho que ela está menos até do que a moderada, ela é leve, mas é porque eu uso o DIU hormonal. Foi uma indicação até do meu ginecologista, né, porque eu não posso tomar hormônios, eu tenho tumores no fígado, mas eu já falei isso num outro vídeo, vou deixar no card aqui, vou procurar o vídeo e deixar ele no card pra você. Eu acho que eu apontei do lado certo. Descobri. E aí, por conta desse meu histórico de não poder tomar hormônio nenhum vioral, ou injetável, ou adesivo, eu não posso. O DIU hormonal pra mim foi uma ótima opção, porque o hormônio fica concentrado só no útero, ele não sai, não entra por muito sanguíneo, e tá tudo bem. E o DIU hormonal ajuda muito a aliviar as cólicas. Cólica eu nunca tive, isso eu posso confessar. Tive pouquíssimas na minha vida, então tá tranquilo. Mas ajuda a controlar a cólica. Diminui o fluxo a ponto até de acabar. Então eu, por exemplo, tenho um ou dois escapes por ano só. Super pouquinho. E diminui absurdamente a TPM, absurdamente. Tem mulheres que infelizmente não se adaptam ao ICDIU. Eu, sabe, eu me adaptei. Ah, como sou agradecida por isso, vocês não têm noção. E aí, então, eu quase não tenho mais a TPM, porque os meus hormônios ficam muito mais controlados nesse período. Então, sim, realmente é um alívio. E o alívio não é só pra mim, não. O alívio também é pro meu marido, o alívio também é pros meus filhos. Mas quem mais sente alívio, com certeza, absoluta e plena, sou eu mesma. Porque quando a gente tá na TPM, é aquele sentimento de culpa. Aquele desespero, porque você falou um monte de coisas que você não devia. Aí desce a menstruação. Tem gente que a TPM, ela acontece, geralmente, uma semana antes de descer a menstruação. Ela começa a aparecer. E quando a menstruação desce, ela suaviza. Mas algumas mulheres continuam com esses mesmos comportamentos da TPM durante a menstruação. Pois é, durante a menstruação também ficava punk. E quando você consegue controlar tudo isso e você não precisa mais pedir desculpa pelo seu comportamento, ou se sentir mal pelo seu comportamento, ou ter que ignorar uma coisa que você fez e que mexeu com você, nossa, é um alívio enorme. Se você é tentante, não vai ter muito o que fazer. Você tem que lidar com a TPM durante esse período. E junto com a TPM entra toda a ansiedade de um positivo ou negativo de gravidez. E isso é muito, muito difícil de lidar. Por isso que você precisa da ajuda do seu parceiro. Ajuda mesmo. Ele vai ter que estar junto com você nesse período, entendendo o que você tá passando, entendendo a situação. Nossa, essa situação que vocês estão vivendo, a situação hormonal, entender esses hormônios da mulher. Eu sei que é complexo. O homem tem os hormônios muito mais estáveis do que nós. Mas a gente tem, tem esse ciclo, a gente tem que aprender a lidar com eles. Se o seu tá muito punk, de verdade, dá uma conversada com o seu ginecologista, peça uma indicação de neutrólogo ou de psicóloga, só pra você conseguir aliviar um pouquinho. Porque, nossa, a TPM realmente atormenta a nós, mulheres, principalmente, nós somos as maiores vítimas. Quem passa por ela é a maior vítima de tudo que a TPM pode causar. E atormenta os homens e os filhos e todo mundo da nossa volta. Eu vou desejar aqui pra você, se é que é possível, mas eu vou desejar aqui pra você que você não tenha mais TPM. Que você não precise quebrar o mundo e que as pessoas que estão perto de você consigam entender que isso não é uma coisa que você escolheu, isso é uma coisa que realmente acontece com você. E a forma que você tem de lidar com ela, com essa pessoa que tá passando pela TPM, é respeitar esse momento. Algumas preferem isolamento, outras preferem carinho, cafuné, outras preferem chocolate. Então, tenha um pouquinho de compaixão por essas mulheres. E se você tá com uma amiga na TPM, ah, dá uma força, vai. Dá uma força pra ela, porque você sabe que não é fácil, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Te vejo na próxima vez aqui no banheiro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.